Uhul, dando grau, tô dando grau Azul, azul, babão, que barulho foi? Ah, minha moto nova Azul, azul, babão Olha, dá pra parar de fazer bagunça na minha praça? Azul, azul, babão Qual foi azul, babão do Rainbow Friends? Azul, azul, babão Para de encher meu saco e sai da minha praça Azul, azul, babão Nada de grau aqui Azul, azul, babão, chega aqui Azul, azul, babão Chega aqui agora Tá enchendo meu saco, azul, azul, babão Tá vendo essa moto nova que eu comprei aqui? Essa vermelha Confeia, eu gosto de azul, azul, babão Você nunca vai ter uma moto Nunca uma moto arranhada Você nunca vai ter uma moto tão bom Igual a minha, volta aqui, azul, babão Volta aqui, vagabundo Eu não gosto de água, eu não gosto de água Azul, azul, babão Você não gosta de água? Não, azul, azul, babão Como é que você toma banho então, vagabundo? Eu tomo banho de baba Azul, azul, babão Não me pega Não me pega Que ódio Azul, azul, babão Ai, caramba Você nunca vai ter uma moto tão... É, eu vou ter agora Azul, azul, babão Ai, caraca, eu devolvi minha moto Eu vou ter que roubar essa moto de algum desconhecido Quem vai dar grau agora? Eu vou ter que roubar essa moto de algum desconhecido Ai Eu vou ter que roubar essa moto de algum desconhecido pra ir atrás dele Ele fica me interrompendo todas as falas Sua praga Azul, azul, babão Eu tô ficando com raiva de verdade dessa bicha Toma Toma Azul, azul, babão Não, não, não Toma, azul, babão Azul é moto Azul é muito bom Galera, eu tô muito com raiva desse azul, babão Galera Vamos pegar ele Vamos, vamos, vamos Vai descendo o seu joinha Volta aqui, azul, babão Azul, azul, babão Droga, eu perdi ele de vista Ai, droga, agora eu tenho que descobrir pra onde ele foi Mas eu não faço a menor ideia de aonde que é o esconderijo secreto do azul babão Eu vou precisar descobrir isso Green, 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 Green Olha só, achei um acidente Eu sou o Green dos acidentes... Homem-Aranha Green, eu preciso da sua ajuda, cara O azul babão, ele roubou a minha moto Não fale esse nome, eu odeio esse cara Pera, eu achei que vocês eram amigos Porque o nome de vocês é Rainbow Friends E Friends é amigo em inglês Escuta aqui, de Friends a gente não tem nada Ele é muito chato E eu fico louco com ele falando é de um é de babão Ah, que raiva É o mesmo problema que eu tive Eu tava de boa na praça dando grau com a minha moto nova Quando ele de repente chegou enchendo o meu saco e eu não tive escolha Mas, olha só Ai, desculpa Mas aqui é pra prender a seixar Para de seixar Ai, para! Não me bate! Aqui é o Green! Olha só, eu vou te dar uma missão e eu te conto o meu esconderijo dele Me conta onde que é o esconderijo dele, me fala Missão, missão, missão Missão? Que missão, cara? Me fala o esconderijo dele Ah, eu te falo Tá bom, eu vou te falar O esconderijo do Green fica bem ali embaixo da ponte Ai, você vai falar assim fácil? Yes! Eu tô confuso Olha só, mas antes você tem a missão porque eu menti A missão é encontrar o Yellow e o Caixa de Som Galera, que missão escrota Tá, agora o Homem Aranha vai ter que ir atrás desses dois marginais Droga, tá? Eu vou tentar procurá-los Você tem alguma pista de onde eles estiveram pela última vez? Na última vez que eu vi eles Foi bem perto da praia Embaixo do pier Ai, tá, eu vou tentar encontrá-los Uhul! Partiu! Yes! Será que eu consigo ir voando até a praia com a minha super moto? Uou! Vai, motoca! Galera, vamos torcer o Homem Aranha conseguir chegar na praia com a moto Que aí ele vai conseguir tentar encontrar as pistas Para encontrar os dois Rainbow Friends Uou, 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 uou Olha isso Parece que ele vai conseguir, gente É isso mesmo Uou, ele tá conseguindo Olha isso Ó, ó, ó Ó, ó Uou! Uou! Nossa, que legal Foi um pouso perfeito Tá, agora eu preciso só pegar alguma pista Deixa eu ver Ahn Uma toalha amarela O Yellow é amarelo Aqui Pelo de Yellow Ele deve estar por perto Calma, calma O barulhinho dele A caixa de som, a caixa de som Vou ter que correr atrás dela Volta aqui Ela tá tocando E a gente nem sabe se é caixa de som de verdade Volta aqui, volta aqui, volta aqui Caramba, ela tá tocando É a caixa de som mesmo Pisou na mulher Volta aqui Se eu encontrei onde que tá a caixa de som É capaz de eu encontrar onde tá o Yellow Ei, ei, ei Cadê o Yellow? Cadê o Yellow? O Yellow Você procura o Yellow? Sim, eu procuro, eu procuro Onde ele tá? Ele tá no lugar escondido Debaixo do Pier Caraca, tá Eu vou tentar encontrá-lo Ai, Cacilda Sai da minha frente, maromba Nossa, voou Yes Tá debaixo do Pier, então Vambora, vambora, vambora Aqui Toma Aqui, cadê, 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 cadê Yellow, cadê você, amigão? Yellow, Yellow, Yellow Yellow, Yellow, Yellow Isso é muito perigoso Esse lugar aqui é muito fedido Tá, cadê o Yellow? Hã? Pera aí Tô ouvindo algum barulho Tá, ele tá voando Yellow Olha o carro do ovo Carro do ovo Yellow, olha Você quer comprar ovo? 30 por 10 reais Não, eu não quero ovo O Green pediu pra eu levar você E o caixa de som pra ele Pra ele poder me dizer Onde que é a localização secreta do Blue Ah, não fala-me esse nome O Blue é o inferno Eu odeio aquele cara Ele é muito chato Tá, olha só Bom, eu vou ter que capturar você 3, 2, 1 Bebeza Pronto, agora ele tá dentro da minha pokebola Ele e o caixa de som E é só eu ir atrás do Green de novo Cheguei Aí, Green Eu consegui os dois, ó Toma aqui Tá aqui dentro dessa cápsula Dentro dessa cápsula aqui, ó Pega Deixa eu ver se eles estão aqui Ah, deve estar Olha, eu não acreditava Vou dar uma de trouxa Olha só Você quer o esconderijo Exatamente Aonde que é o esconderijo do Blue Olha só Tá vendo aquela placa amarela lá em cima É atrás daquele lugar do pão de gasolina Ai, tá bom Eu vou lá, eu vou lá Ai, caraca É pra ele Tchau Tchau, Green Tchau Galera Tomara que o Azubabum esteja realmente ali onde o Green falou Porque daí a gente vai poder recuperar a moto do Homem-Aranha E derrotar aquele Blue chatão Ai, finalmente Olha, tem uma grande piscina Haha Fiquei sabendo que os Rainbow Friends odeiam água Tá, tem que procurar o Azubabum aqui Ah, ele tá ali, ele tá ali Agora sim Azul, Azubabum, Azul Olha o Babum em você Ah, ele tá machucando as pessoas Azul, Azubabum Azul, Azubabum É, vocês estão aqui meus amigos Azul, Azubabum Azul, Azubabum Eu vou babar nessa moto Não, minha moto não Já sei, vou organizar na piscina Toma Toma, Azubabum Azubabum, Azubabum Azul, 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 Azul Azul, Azul Não, 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 não Vou atropelar ele Não, 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 não Toma Yeah, caiu na piscina, seu otário Ah, machetou-me Ele caiu na piscina E agora eu vou jogar todos os outros Rainbow Friends Não devo satisfação a ninguém Toma Yes Todos os Rainbow Friends caíram na piscina Galera, eu espero que vocês tenham se divertido Com essa aventura Rainbow Friend Até a próxima e tchau